A CIDADE NO BRASIL 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 mestre a O que você acha 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 Não é só um vírus, mas não você é assim, o vírus, não são mais cargadores? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Você já está com atentado, vamos lá, vamos lá. Você está com você! Você está com ela e eu! Você está com você? Hum! Mães da cãestria tem dez anos, porque você não tem nada, tocá-te vir a cãestria com uma prisão, mas a gente precisa dos anos, mas você não tem que fazer isso. Você é a amada com uma breedinga, E você não tem nada, o quê? Só, vocês não tem nada. Você tem aquele que se dá para fazer. Não vai! Você está na minha boca, porque... Não vai! Você está na minha boca, pelo menos atrasando... Para você ir ao Memenio, eu não vou seguir a palavra. N invaluable! Você está em conta dela! Vai para o meu Deus! Está em conta disso! Você está em conta dela! Você está em conta dela! Eu não tô num com o P ride. Eu não tô num com alguém? Eu não tô num com aquele que nunca tome. Eu não tô num com ninguém. Você vai comigo? Eu tenho produzido! Eu não estou bem comigo! É isso e isso mesmo. Eu fui presente em casa, ele vai fazer tudo mesmo! Ele está fazendo tudo! Ele está pronto, meu irmão! Ele vai fazer tudo e assim. Ele vai me envertecer! Eu sou o P ride. Eu não tô num com todo esse P ride. o povo só o setembro a a bordo a 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